Diz Meu nome quase em segredo E fecha os olhos Só para me ver melhor Me entrega uma canção Mais um outro ouvido meu Sobra um sinal Com um tufão Diz que a mãe quer soar É toda minha E olha feito fosse Me jogar Fiz Meu som Um segredo E ela me trouxesse Pra me dar E ela me trouxesse Pra me dar E ela me trouxesse E ela me trouxesse Pra me dar O meu amor, veja o que consigo fazer O meu amor, te dizer a pessoa Não vai só, talvez, ser o melhor O meu amor, te dizer a pessoa Não vai só, talvez, ser o melhor O meu amor, te dizer a pessoa Não vai só, talvez, ser o melhor O meu amor, te dizer a pessoa Não vai só, talvez, ser o melhor 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 Aplausos Aplausos